Música 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Vamos lá, vamos lá. mas nós mudamos o ticket para a cidade hoje em Schoenheim, mas nós mudamos para amanhã em 2h10, amanhã em 27 de setembro de 2017, então hoje nós vamos para Mabuto, a capital de Mozambique, então... então, a taxa de carro de VNAR aqui, vai me para Mozambique, então nós vamos para a casa ou vamos para o amigo? Sim, meu amigo. Onde? Meu amigo está longe de agora. Ao contrário da porta. Ao caminho? Sim, ao caminho. Ao caminho. Não sei. Ao caminho? Sim. Você irá para lá. Você irá para a porta. Você irá para a porta. Meu amigo está perto? Meu amigo está perto da porta. Ao contrário da porta. Você irá para a porta? Sim. Sim. Ok. Como você irá para a porta. Você irá para a porta. Não, parece que ele vai para a porta. É, então eu sou a senador da porta. Sim. Então eu posso ir para a porta? Sim. Não tem problema? Não. Ok. Ok. Então eu vou abrir e eu vou para a porta. Eu vou sair para a porta. E aí Oselho está longe aqui Esse é o selho. Sim é claro, daqui a pouco O seu とal contado est fürs O Esqueda de countries Sim Eu não vou falar com ele. Eu não vou falar com ele. Eu não vou falar com ele. Talvez você seja melhor que John Hannibal. John Hannibal é melhor. Oh, John Hannibal é melhor. Tem muita gente. É o grande campo reserva. Você vê o campo? Muito almanha. Aqui? Oh, na região? É a região da grande campo reserva. É a região da grande campo reserva. Sim, eu estou aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Ou quando vamos voltar. Não, não. Não, não. Não, não. É um bom campo reserva. Oh, sim? É um bom campo. Não, não. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.